E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo canal e hoje aqui de forma 19 galera estamos iniciando o episódio 42 aqui da nossa série no sítio esperança e galera estou aqui na loja pessoal, vim aqui buscar uns bag galera de semente e uns bag de fertilizante pessoal de adubo no caso né, mas é o fertilizante galera para a gente estar plantando lá nas nossas lavouras e galera hoje a gente vai estar plantando e a gente vai estar começando a arar a nossa nova lavoura galera é isso mesmo, a gente tem uma lavoura que precisa arar, então a gente vai estar arando essa lavoura hoje tá mas galera antes da gente estar começando esses serviços aqui na nossa fazenda eu vou estar mandando um salve para a galera que pediu aí nos dois últimos vídeos que saíram ontem então um salve para o Diego Arruda, para o Eduardo Lima, para o Breno Gamer, para o Gabriel Antunes para o Lipe Panentes, para o Estevam Martinhago, para o Gustavo, para o Valdinei Pimentel, para o Fernando Ribeiro e para o Fábio Bete e galera, você que quer salve nos próximos vídeos, basta você estar comentando ou pedindo salve pessoal, no último episódio da nossa série eu pedi para vocês deixarem 25 likes para a série continuar vocês deixaram 50, então muito obrigado aí por terem deixado os likes e isso é sinal que vocês estão gostando da série e não tem motivo para a gente finalizar ela galera, bora lá para a fazenda já então, porque a gente tem bastante coisa para fazer hoje galera, acho que vocês estão se assustando naquele valor né, no dinheiro ali, tanto dinheiro assim da onde saiu 81 milhões, mas calma galera, calma, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui na nossa fazenda só tem um problema, o que deu aqui no nosso T6, não está querendo subir, está carregado também né galera, tem esse pouquinho aqui ó, esse bag aqui na frente é por causa que ele tem só um pouquinho de semente tá, ele só tem 380, 19% no caso aí, como é que não cabiu lá no carrozão, eu tive que deixar ele aqui na frente mas esse B que está aqui na frente é um pouquinho que tinha sobrado quando eu já estava plantando tá bora ver, você vai subir o trator aqui galera tá, sofrido T6 hein aí sim galera, eu acho que eu nem vou por aqui ó, para esse morro aqui, senão a gente vai demorar demais eu vou dobrar aqui para a esquerda, para a gente ir por aqui beleza galera, também no último vídeo a gente estava finalizando as colheitas aqui na nossa fazenda de canola e bom, a gente finalizou as colheitas de canola galera então eu já guardei as máquinas, já vou mostrar lá para vocês como é que elas ficaram lá dentro dos galpões lá e tudo mais pessoal, vocês lembram que a gente tinha os cavalos né, aqui na fazenda, nós tínhamos animais e tudo aí um pouco né, então eu vendi pessoal os cavalos e também vendi os currais dos animais galera, tá aqui o nosso T7 tá, porque galera eu vendi os cavalos, eu ia dizer os cavalos é, eu também vendi os cavalos galera, mas eu vendi os currais dos cavalos por causa que galera, a gente vai fazer uma coisa hoje, não sei se vocês vão gostar, mas beleza galera, eu quero primeiramente ver uma coisa aqui na nossa lavoura essa aqui precisa de calcário galera primeiramente galera, essa lavoura nossa aqui do lado, aonde a gente tinha soja plantado precisa de calcário então a gente vai passar calcário nela primeiramente e hoje a gente nem vai começar a plantar eu até ia começar a plantar aqui de volta mas não vou plantar aqui não hoje galera porque a gente vai passar um calcário aqui então e eu vou colocar um carinha, passar calcário para nós pessoal eu vou deixar aqui o T6 beleza galera galera, eu vou tirar aqui o guincho do CBT e vou colocar o CBT mesmo para passar calcário deixa eu dar uma abaixadinha aqui no guincho galera ali ó pessoal, eu deixei as coletadeiras nossas aí ó uma atrás da outra né, como vocês podem ver vamos dar um rézinho aqui galera vamos deixar o guincho aqui atrás ó vamos abaixar ele né ok, desengatemos ele beleza bora sair por aqui mesmo galera ó subimos aqui em cima, tem uns material de construção aqui galera olha, perdido aí né, na verdade esses material de construção deixa eu ver galera, bora pegar o nosso explorador de calcário aqui a nossa jam né é uma jam, é 7500 eu acho é 7500 galera, é isso mesmo ó 7500 a nossa jam aqui para esparramar calcário mas galera, não é isso o objetivo do canal não é estar passando calcário hoje, tá, nas lavouras por quê? eu vou colocar o piloto automático passar galera, calcário aqui para nós porque a gente vai fazer umas outras atividades a gente vai começar a mexer na nossa lavoura lá que precisa de aradura tá então provavelmente a gente terá que pegar um trator mais forte para a gente arar e eu estava com vontade galera de estar shippando o nosso trator o nosso 635 da John Deere colocar aí pelo menos ele um 160 CV talvez né por quê galera? eu acho que ele não vai dar conta de puxar o arado sem a gente modificar ele né mas beleza galera, eu estou vindo aqui no fundo primeiro por causa que eu vou comprar mais um pouco de calcário eu vou completar a carga aqui do Lancer tá, só para a gente não ficar sem lá durante a aplicação de calcário beleza, bora abastecer aqui então tem uma enchendo aqui de calcário a gente veio aqui na empresa comprar já né bem mais prático beleza galera, 100% está lotadinho agora vou até dar uma talhada por aqui mesmo pela nossa lavoura galera só para a gente fazer mais rápido por causa que eu quero ter certeza que eu vou conseguir mostrar o que eu quero para vocês hoje em vídeo pessoal, a gente também está com o nosso mercedão ali o nosso merced está com um pouco de canola em cima ali como vocês podem ver está com canola o bichão ali porque foi a canola que a gente finalizou a colheita deixa eu ver agora o carinha vai passar calcário lá para nós e pessoal o que eu vou fazer com esses 80 milhões a gente vai fazer isso galera comprar basicamente o mapa galera não as lavouras porque galera que eu quero comprar o mapa eu vou até comprar aqui para vocês para nós né, na verdade sobrou 146 mil beleza galera, o porquê que eu fiz isso eu sei que não é simular série mas eu comprei galera para a gente o carinha não vai passar o calcário lá para nós não será calma aí, bateu na árvore também né tiozão aí tomei paia calma aí galera já termino de explicar para vocês aqui beleza galera assim ó como vocês sabem a gente tinha o curral dos cavalos ali embaixo né aí como a gente não conseguia fazer alguns detalhes aqui na nossa fazenda pessoal eu acabei vendendo o curral dos cavalos na verdade e também pessoal porque eu aumentei o dinheiro e coloquei esses 81 milhões tá eu sei que não seria o certo nós fazer agora para nós simular nossa série mas é porquê galera eu vou fazer isso aqui ó aqui ó agora eu consigo colocar os animais aqui ó bom eu posso planear aqui um pouco mais galera eu posso vim ter aqui assim ó planear no caso a gente vai planear aqui galera ó a gente vai dar uma modificada aqui no terreno só não sei se eu vou conseguir mexer ali naquele cantinho ali ó mas eu acho que ali já tá bom aqui galera ó porque o que que eu quero fazer aqui galera o que eu tenho ideia né em fazer aqui esse pedaço aqui eu acho que não dá pra gente mexer ó vou dar uma aumentada aqui no no espaço aqui pra gente ver se a gente consegue dar uma mexida aqui galera só pra gente conseguir modificar mesmo esse essa parte aqui do mapa que eu quero mostrar pra vocês o que que eu vou fazer tá aqui ó galera ó agora aqui eu vou emparear também e daí agora que eu sou emparei ali ó né ó pra não ficar aquele barrancão sabe dos lados né galera como vocês podem ver aqui ó aqui já deu uma suavizada né bem tranquilo por que galera? porque daí agora a gente consegue colocar o curral pros animais que seriam pras vacas galera eu até tava pensando em colocar esse aqui galera ó esse poço de vacas aqui ó mas olha o tamanho que é é muito grande né aí como eu tenho esse aqui galera ó que é de mod eu acho que ele até iria caber aqui mas será que não vai caber? galera não vai caber hein será que não irá caber? ah bem que podia caber né jogo comprei aqui a a metade da lavada do mapa aqui só pra gente conseguir colocar o curral aqui dos animais mas é uma desgraça galera é galera não vai dar pra gente colocar por enquanto os currais aqui né na verdade dos animais mas eu vou ver pessoal se eu acho um outro curral aqui aí o objetivo meu é colocar ele aqui tá então provavelmente quando no próximo episódio a gente já vai ter colocado isso ali tá e agora galera o que que eu vou fazer? eu vou comprar um arado galera um outro arado aqui pra nossa fazenda e a gente vai tá experimentando esse arado que é o estara é o estara asa laser laser crd cr galera 13 aspes então a gente vai comprar esse arado aqui galera 28 mil reais e a gente vai passar o arado lá em cima galera naquela lavoura nova nossa nossa o ex-trator aqui da John Deere a gente vai lá na loja vai buscar o arado tá então a gente vai buscar o aradinho lá eu sei galera que a gente tem esse arado ali verde que é maior no caso mas eu pensei bem galera se a gente quer simular a série pra ser brasileira mesmo aquilo ali é um arado gringo então não tem pra que a gente tá utilizando ele por enquanto certo aí pessoal por enquanto eu vou deixar o nosso T7 lá porque depois que eu utilizar o T7 eu vou colocar o T7 ali em cima passar o calcário passar o calcário não plantar né a gente precisa plantar ali aquele desgracido lá do CBT tá brincando o cara não sabe trabalhar mas desgraça galera esse olha só o carinha não consegue nem fazer a volta ah não eu fico louco galera vamos ver se ele consegue trabalhar aqui pelo menos reto agora vamos deixar lá ver se ele vai galera olha o poeirão que ele levanta lá do calcário né bora lá embaixo galera então pegar o nosso arado se esse vídeo ficar 20 minutos também não faz mal não ahn e também a gente vai dar uma mexida nesse trator galera eu vou trocar esse pneu por causa que eu tô achando esse pneu muito feio galera esse pneu essa configuração de pneu aí não é muito bonita não foi muito importante galera que vocês gostaram lá do nosso T7 né apesar de vocês terem pedido vocês curtiram né o T7 beleza bora consertar ele aqui né eu não vou vender é claro que não né o que que a gente vai fazer galera a gente vai dar uma modificada nesse trator aqui eu vou colocar um peso aqui eu acho que esse aqui ó de 760 kg tá bom agora galera firestone firestone não é pneu aí pra esse trator aqui realmente não é galera vou até trocar a marca aqui vou deixar pneu em estilinho né na verdade agora o que que a gente vai fazer galera eu vou deixar esse trator nosso duplado tá aqui vamos colocar a preparação pra starfire né show pra carregadeira não vamos colocar isso aqui show de bola e agora galera não vai mais ser um 635 vai ser um trator aqui vamos achar um motor top pra ele galera vamos deixar um 190 galera o que vocês acham um John Deere 690 que é o mesmo trator que tem aqui em casa galera a mesma numeração então tá pronto o nosso trator galera desse jeito aí o nosso John Deere tá espero que vocês tenham gostado da modificação aí dele galera da duplagem dele aí também era bom é bom né ter um outro trator grande aqui na fazenda também né eu errei o lado aqui agora de engatar o arado galera o arado tá lá na descrição pra vocês estarem baixando tá pra quem ainda não conferiu já apresentei ele aqui no canal mas o link dele estará na descrição pra você estar baixando se você ainda não baixou tá então bora lá arar galera nossos campos lá começar começar né a preparar o solo lá olha só vai ficando aqui na ponte o aradinho galera você tá doido ué será que o John Deere aqui ó reformado com o motor chipado agora não vai aguentar subir o morro aqui galera mas daí temos louco bora lá John Deere galera lembrando nesse campo que a gente tá vai preparar agora a gente vai começar o primeiro plantio de cana galera a gente vai plantar cana de açúcar nesse campo que a gente vai arar tá ó e na verdade ficou bem bom né ficou legal esse trator aqui no arado hein eu gostei galera estamos chegando galerinha aqui na lavoura bora testar vamos ver se o John Deere vai dar conta de puxar esse arado hein tá abaixado o arado galera é galera na verdade era pra puxar 15 km né eu não sei se era pra puxar 15 mas tá puxando a 14 tá bom tá bom tá aguentando assim ó 15 km por hora aí ó suavemente o John Deere aí aguentou puxar com 190 CV né eu nem sei quanto CV era necessário pra puxar esse arado eu acabei nem olhando lá galera então galera eu vou arar todo esse campo aqui tá todo esse campo eu vou arar mas só que assim galera eu não vou plantar todo esse campo aqui de de cana tá eu vou plantar metade dele só na verdade ainda galera vai ser assim ó eu vou plantar cana de açúcar só no nessa lavoura é os pedaços mais retos tipo mais no meio da lavoura eu vou plantar cana e daí tipo mais nas beiradas eu vou plantar uma aveia só pra gente ter aí uma aveia pra gente fazer comida pros animais né galera eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia de ter aumentado o dinheiro ali só pra gente colocar os currais das vacas lá porque eu quero fazer silagem galera eu quero fazer muita silagem nesse mapa aqui é esse o motivo de eu ter comprado lá e na verdade apareceu aquele bug lá de não poder colocar currais galera que apareceu lá que tinha tava colidindo com algum objeto pessoal é por causa que esses currais ali são bugados referente a a coisa galera se tu já teve algum objeto lá em cima daquele local esses objetos ali não vão galera no mesmo lugar então é por isso que apareceu que não ia tá mas isso eu vou resolver galera eu vou abaixar outro curral aí pra nós colocar nossas vaquinhas de leite lá beleza então no próximo episódio já estará lá talvez até no próximo episódio eu coloque com vocês em vídeo o curral dos animais beleza galera eu tava pensando talvez eu vá até pra fazenda fortaleza tava pensando aqui a fazenda fortaleza também seria uma fazenda top pra nós gravar eu pelo menos curto demais a fazenda fortaleza é um mapa bem show de bola galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou do vídeo aí deixe seu like se inscreve no canal se você não é inscrito ainda porque todo dia pessoal às 9 horas e às 6 horas da noite saem vídeo novo aí no canal todo dia beleza então já dê seu like já se inscreve e é nóis galera um forte abraço a todos se cuidem é nóis valeu falou galera tchau 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 Amém.